Música 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 Bom gente, vamos lá então, continuando aqui A gente pegou aí Falou com a presença do destino, agora a gente tem que ir Pra Kakariko Então vamos fazer isto Jogando aqui então Ocarina of Time Joguei maravilhoso Vou entrar aqui em Kakariko Uma das áreas mais legais do jogo E precisamos já pegar aí Gastar umas moeditas aí, porque Não vamos conseguir tão fácil Então entramos aqui A primeira vez em Kakariko Village Uma vila bem clássica do jogo né Na verdade todos os jogos né A vila aí que sempre Se modifica cada jogo Então Vamos pegar essa galinha aqui Porque a gente já vai ter que fazer uma side quest Que vai ser boa pra gente Vamos pegar a galinha aqui Jogar aqui Jogar aqui Vamos falar com ela Vamos falar com ela aqui Meus cucos correram por aí Por favor, pegue vocês pra mim Então ela vai pegar os cucos Da pessoa aqui Esqueci o nome dela, mas De Majora eu sei que ela se chama Angel Mas aqui eu não me lembro Qual que é o nome dela Ai, não deu certo Vamos voltar de novo A gente precisa do cuco Pra pegar aquela parte ali Vamos lá então Então essa aqui é a primeira side quest Dá pra gente pegar aí um O item legal pra caramba Deixa eu ver como é que... Não, pera aí Acho que é isso né Deixa eu ver Esse aqui é o Z target Nossa, pior que o Rubble Pack tá funcionando Rubble Pack do jogo Vamos lá Bom, a ideia aqui é ter mais um Mais ou menos uma horinha aqui também Uma horinha, duas horinha Só pra gente Pera aí que aqui Acho que tem uma galinha Pera aí, vamos jogar aqui a galinha Cuidado que aqui tem um buraco Esse buraco você vai acabar entrando Num lugar que você não deveria Então Então não entra esse buraco No primeiro momento E aí Também não faço isso que eu tô fazendo Que Muita burrice pra pessoa só Vamo aqui então Subir aqui Ali em cima tem um outro Vamos subir a escada aqui E eu acho que já tá anoitecendo Lembra se quando a gente Entra nessas áreas Anoitece Mas daqui a pouco a gente Já vai poder Controlar isso daí Facilmente também Ótimo Cuidado pra cair no poço né Vamo pegar aqui Vamo pegar aqui São seis cucos Então temos Acho que tem um coco que a gente precisa pegar aqui Deixa eu ver Aquele coco ali não dá pra gente pegar Que que a gente Vamo aqui então Pegar esse Vamo pegar aqui o próximo Vamo Quanto que a gente já pegou Eu acho que eu deixei mais um pra cá E mais um ali embaixo E a gente já vai achar todos os cucos Pegar um coco que tá aqui dentro E por gentileza Nunca batam né Nos cucos Porque é bem complicado Vamo sacar então Seguindo Lembrando que eu tô rolando direto Do Nintendo Switch Online né O 64 Tava esperando bastante esse jogo Gosto bastante né Então Vamo ver o que vai ser agora Deixa eu pegar aqui Tem umas coisas Que daqui a pouco a gente vai poder manipular um pouco A noite O dia e a noite né E ai vai ser bom Pra gente poder pegar mais algumas escultulas Ser bom pra caramba E eu acho que a gente pegou todos Obrigado por botar meus cucos Eu tenho alergia Eu não posso tocar neles Por me ajudar eu te darei isso É um frasco do bom Espero que seja Espero que seja útil né Obrigado por tudo E ai A gente ganhou A em power bottle né Ou a A garrafa vazia E vai ser excelente Para o Que a gente vai precisar agora Bom Aproveitando que estamos aqui Bom Não adianta pegar umas moedas Pegar umas rupias Porque não Não será necessário E vamo lá então Bom Vamo entrando aqui Eu to indo sentido ao cemitério de Hyrule É um lugar É um lugar meio complexo Mas tudo bem Sem problemas Podemos Seguir aqui Bom Embaixo dessa pedra aqui Vai ter um Vai ter É Opa Acho que eu errei aqui O botão Vai ter Vão ter insetos Né E ai Nossa eu to toda hora Salvar o jogo Agora Ótimo Podemos pegar então Os insetos E eles vão servir para uma coisa que a gente vai pegar daqui a pouco Então Que é na verdade Aqui a gente vai usar ele Vamo ver se ainda da pra usar o bug Tem um bug né Que você pode Pegar eles Ver se eles consertaram o bug Ah lá Eles vão consertar o bug ainda O jogo tem Que é você pegar o item Assim né E já devolver ele Rapidamente Vamo pegar aqui Colocar o Karina aqui Que a gente já vai usá-la daqui a pouco E aqui tem uma Pegar aqui mais uma Esculpa lá Ah Bom Esses buracos fofos Lembre-se né Mais pra frente A gente vai necessitar dele Vamos aqui então Bom Esse esquema de controles eu gostei pra caramba Talvez fosse uma Os controles bem legais De ser usadas Vocês vão ver aqui Que tem o símbolo da Da família real A Tati já tá verde né Tati não né A Navy né Já tá coisa Então Vamo tocar aqui E Tocar A Zéus do Labai Que a gente aprendeu no último vídeo Veio bem legal Ótimo Ótimo Então Vamos cair aqui então Tumba da família real Ótimo 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 Matando Matando aí Os quatro Bat bats A gente vai chegar aqui Não precisa Eu acho que se a gente acender as tochas Eu acho que tem aí Dá algum efeito Mas eu não lembro exatamente o que que é Tem esse aqui Tem Acho que não lembro se Sei que não necessita Bom Vamo entrar aqui Bom Chegando aqui a gente vai ter os Redeads Tá O Redeads é que quando a gente é pequeno A gente tem um pouco de medo deles Mas quando a gente Né Mais pra frente a gente não vai ter tanto medo deles Bom Chegamos aqui Vamo ver o que tá escrito aqui Vamo ver se eu consigo lembrar pra traduzir pra vocês Esse poema é dedicado ao A memória De todos os membros da família real Nossa O O O subir do céu eventualmente cai E o O Feito O céu está para a lua A lua está para o sol É É Tipo Dê Paz né Os que morreram Que interessante poema Hum Se tem alguma coisa escrita Nessa tumba É uma secreta melodia Pelos irmãos compositores TAM 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 E aqui a gente aprendeu aí mais uma canção, né, dos irmãos compositores. A gente vê um pouquinho mais da história deles no Majoras. A gente vê um pouquinho da história dele, né. Aqui eu não lembro se a gente vê muito, mas é que a gente aprendeu uma canção muito boa, que é a gente aprendeu o Sun Song, ou Canção do Sol, né. Que é uma canção muito boa, relativamente. Você viu ali que ele fala que o Sol está para a Lua, a Lua está para o Sol, né. Todas as almas, né, descansando. Agora se acalmaram com o Sol, tá. Então o que isso aqui vai fazer? Vou explicar daqui a pouco, mas o primeiro efeito dela, que eu acho que é o efeito mais legal que tem é esse aqui. Toque ela. Toque ela e ela diz que dá o descanso às almas mortas, né. Então aqui você congela os midetes e você não tem mais problemas com eles, tá. Você pode atacá-los caso você gostar, né, de ter essa alegria na sua vida, mas não é necessário. Ali você pode tocar também, deixa eu ver. Mas tirando aqui a gente não vai fazer mais nada com isso. Bom, você está vendo que está de noite. Então se a gente tocar... Se você tocar à noite, você vai ver que... Automatmente estaremos de manhã. Então existem algumas quests que vão poder ser utilizadas... Desta... Desse efeito que a gente tem, né. Então a gente agora consegue manipular os nossos queridos amigos aí. A gente consegue manipular, né. Bom, beleza. Como é que a gente faz? Ah, tá. Eu só precisava fazer isso dessa noite. Não lembrava. Então, de novo. Vamos tocar mais vezes? Não. Stop. Vamos tocar à noite, então. E a gente vai ter aqui uma forma de pegar uma hard piece que é bem chata. Vê se é a forma mais chata que tem de pegar hard piece nesse jogo. Que é um passeio... Que eu passei o... É... Conheci mais esse passeio, gente. Eu estava segurando o... Então, vamos puxar aqui. Vamos cair aqui. Vai ser importante, tá, gente. O que a gente vai buscar aqui. Bom, ali tem um... A coisa. Vocês estão vendo que atrás ali tem uma coisa. Então a gente não pode pegar ainda. Esse aqui é um Highland Shield. Vocês estão vendo aqui, né. Isso aqui a gente não vai poder fazer nada por enquanto. Mas faremos no futuro. Algo muito bom. Se eu mal me lembro esta primeira... Deixa eu ver se isso aqui... Deixa eu ver só se eu não estou no momento errado do jogo. Mas eu acho que... É, eu estou no momento errado do jogo. Eu não sei porque eu estou pegando o Rupias. Mas vamos... Eu acho que é a segunda. Deixa eu ver. Não. Não é agora. E eu só vou me explodir aqui. Ei, listen. Vamos embora. Vamos embora. É melhor. Bom, a gente está à noite aqui em Kakariko Village. Então isso permite que a gente faça algumas coisas que a gente não podia fazer naturalmente. Uma delas, né, acredito, que seja pegar as escutulas. As escutulas só aparecem à noite ou em ambientes. Não recomendo você fazer isso que eu vou fazer, mas tudo bem. Beleza, pegamos aqui mais uma gold escutula. Ótimo. Existem mais algumas que vão estar aqui no jogo. Algumas que são possíveis de serem pegas, outras que não. Mas a gente vai pegar todas possíveis, tá? No caso a gente vai pegar o máximo 50, que é o... E não diguem se você tomar dano, tá? É bem comum as pessoas tomarem dano nessa parte aqui. Beleza. Vamos falar com ele? Vamos ver o que ele fala. As pessoas são super repugnantes. Meus pais e minha mãe são repugnantes. Todo mundo é repugnante também. Tem uma quest com ele bem legal no futuro, mas por enquanto vamos... Só seguir aqui, né? Bom, a gente não pode ainda fazer muitas coisas. A gente não pode subir a montanha à noite, se eu não me lembro. E se eu não me lembro, aqui também tem uma... E pegamos aqui mais uma escutula. Quantas pegam? Deixa eu ver quantas a gente pegou. Só para ter uma noção. Pegamos oito. Precisaríamos pegar mais duas. Para conseguirmos o que precisávamos. Mas não vai ser... Se eu não me lembro, tem uma... Aqui. Deixa eu ver. Ver se a gente consegue. Não, acho que não vai conseguir. Tem que ser mais... Deixa eu ver se a gente consegue. Ah, aqui deu um efeito melhor. Agora a gente vai ter que subir até lá em cima pegar. Mais uma gota escuta lá. Bom, perdemos meio coração, mas não perdemos a esperança. Deixa eu ver. Eu acho que aqui tem mais uma... Tem mais uma gota escuta lá aqui também. E a gente pegou acho que as dez primeiras, acho. Bom, e se a gente pegou as dez? Deixa eu ver se a gente pegou dez. A gente já pode vir buscar aqui o primeiro item do jogo. Que fica nessa casa aqui. Aqui é a casa das escutulas. Olha, veja... Essa coisa... Essa... Veja como nós... Tipo, a modção foi casada, né? Pelas aranhas. Mas... Desde que você destruiu dez espanhas... Dez aranhas... A maldição se quebrou para um de nós já for acordado. Uma das crianças já voltou ao normal. Você pode pegar seu prêmio. A gente não sabe... Ah, você não sabe. Mas você pode ficar muito rico em substituir muitas aranhas. E quando a maldição for quebrada. Elas são muito... Elas são muito... Elas são muito... Entre aspas, como vou fazer para você. Elas estão muito trapaceiras. Primeira coisa, elas... Elas só... Você só pode caçar elas à noite. Segundamente, elas... Adoram um lugar... Areia fofa. Mas preste muita atenção... No... No... Surround, né? Dos barulhos. Elas provavelmente... Indicarão para você. E aqui chegou... Não. Tá vendo que... Tá vendo que, ó... Quando a gente... Vamos ver que ele vai ralar. A maldição foi quebrada. Obrigado. Eu te daria esse prêmio. Ótimo. E é uma adulto wallet. Agora a gente pode carregar mais money. Agora a gente pode carregar 200 rupias. Bom, agora que a gente tem 99. Então agora a gente pode voltar a pegar rupias. Pois, esse é o bit necessário. Bom, aproveitando que tá à noite. Hum... Eu precisava saber como é que eu libero aquele... Como é que eu libero aquela quest. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se é essa hora aqui. Até que não tem horário no jogo, tá? A gente tem frente de mais de horas. Tem pouquíssimo horário aqui em Ocarina. Deu um passeio que chama Passeio da Kavakova, mas eu não lembro se ele é neste momento. Então eu vou fazer isso aqui. A gente vou tocar aqui em Ocarina. E ir pra amanhã. Quando a gente for pra amanhã, vamos ver o que vai dar. Vou falar com a criança aqui. Pequenas criancas... Ah, não sei. Não sei. Onde que tá o dumping? Dumping. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, ele é o... Tá bom. Bom, beleza. Vamos continuar aqui. Depois a gente volta, então, a tentar fazer esse passeio. Que é... Nele a gente vai pegar um item bem legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer por aqui. Deixa eu lembrar. A música Kareko Village de dia é muito boa. Mais gostosa. Vocês conseguem ouvir direito, né? E vocês viram que a gente já... Que a gente perdeu ali, né? Vamos subir aqui. E vamos apresentar pro guarda... A nossa carta da princesa Zelda. Ela vai dar pra gente... Acesso à montanha. Mas preste atenção no que ele vai falar. É importante. A... A rota está fechada. A partir desse ponto... É... O que? Você aprende a criança. Eu não posso deixar você passar. E aí você mostra a carta pra ele. Ele vai falar... Hum... Essa é... Ah, é uma... Essa é a letra da princesa Zelda. Hum... Tá bom. Este é o link. Ele está... Sobre o melhor para salvar a Hyrule. Hahaha... O que coisa... Que... Que tipo de... Que tipo de... É... Jogo... A princesa... Pode estar fazendo com você. Ok. Tudo bem. Mas... Tome cuidado. Senhor herói. Hahaha... Ah... Senhor herói. Hum... Bom... Se você vai subir a montanha... Você deve ir com um escudo preparado. Porque é um vulcão ativo. Se você voltar a Hyrule Castle... Né... No... No... Nossa... Na verdade... Se você voltar... Ao... A... Ao mercado da cidade do Hyrule Castle... Você poderia checar... No bazar... Se eles estão vendendo... Uau... Que eles estão vendendo esse tipo de... De... Ah lá... Também... Se você... Puder... Ver um... Espírito... Fale que o que o Né falou comigo... Vai ter um especial... Desconto. Agora... Eu vou te like, por favor... Tá... Você pode me fazer um favor? Hum... Eu espero que você vá fazer... Porque... Porque é um pouco caro... Mas... É... Você poderia ir até a... Mask Shop... E... Que a... Que tá aberta... Né... No castelo de Hyrule... E... Meu little boy... Então... Meu pequeno garotinho... Né... Está... Está querendo uma Nelma... Popular Mask... Mas não tenho muito tempo pra ir lá... Se você puder... Então... É que... Não é que... Passou isso... Que a gente... Se você for ao marketing... Eu... Eu ficaria muito feliz por isso... Eu não tenho... Eu tipo... Eu não tenho escolha... Esse é o meu... Meu trabalho... Primeiro um pouco... Filhinhos aqui... Né... É... Mas ela tem muito de filhinhos... Então você vê que... Ele quer dar um presente pro filho... Mas ele não pode... Por quê? Pura e simplesmente... Porque ele não pode... Bom... Death Mountain Trail... Então... O caminho pra montanha... Da Death Mountain... A gente vai ter que estar lá... Bom... Aqui vai... As coisas começam a ficar um pouco chatas... Então eu já recomendo... Que... É... Sigam a recomendação do nosso querido amigo... E coloquem o escudo que a gente pegou... Se vocês conseguirem ouvir aqui... Vocês vêm que ele falou do Surround... Né... Dos... Barulhos... Nunca te... Deapotex 1... Estão certeiros desse jogo aqui... Porque você vai acabar... Domingo no seu... Nariz... Isso aqui... Bom... Aqui... Se você... Tiver morrendo... Que nem eu estou aqui... Do Dongus Cavern... Então a gente já vai daqui a pouco... Para entrar aqui... Vamos lá com esse... O Goron aqui... Vê se ele quer falar com a gente... Vamos ver aquele que rala... Ah... Eu sou um dos Gorons... Essa... Eu sou o povo... Come pedra... Né... Essas pessoas que vivem na... Death Mountain... Veja isso... Uma... Essa pedra que veio aqui... Né... Ela bloqueia a entrada para a do Dongus Cavern... É um lugar onde é muito importante... Para... Para nós... Né... Gorons... Um dia... Muitos Dodongos... Suamente... Apareceram na caverna... Isso é muito... Ficou um lugar muito perigoso... No topo... Né... Desse lugar... Você tem um... Ah... Tudo isso aconteceu... Né... Nossa... Top of Death... Tudo isso aconteceu... Quando um... Queerudo... Né... Com uma armadura negra... É... Usou sua magia para selar a entrada... Com esta... Grande... Com... Acho que essa pedra... Né... Se você puder ouvir... É... É... Cegoso... Acho que é... Eu lembro que o caminho é por aqui... Deixa eu lembrar... Cuidado... Porque tem uns Gorons... Que vai começar a atacar... Que nem... 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 Gente doida... Tá... E aqui é a cidade dos Gorons... Um outro lugar bastante legal... Tá... Que a gente vai chegar... Que é a caminho... E aqui a gente tem... Inúmeras coisas que a gente pode fazer... Então aqui é a Gorons City... Ah... Primeiro... Muitas coisas que a gente pode fazer aqui... A gente só vai poder fazer aqui... A primeira coisa que eu recomendo é... Você tá vendo aqui... É... Seria o seguinte... Você tem que checar... É... Estadio... Soft Carpet... Gasfield... Place... Puxo... Under... Então... Vamos ver o que que eles falam... Na verdade eu não sei o que que fazer... Mas eu gosto de falar... Para entender um pouco o que que eles pensam... Big Brother... Está... Trancado aí... Nosso cara... Ele disse que não vai sair daí... Enquanto... Ah... Ele só vai sair daí... Quando ouvir a mensagem da família real... Então... Vamos lá... Zazulabai... Então... Vocês veem que... Lembra-se que a... A... Impa falou... Isso vai... Essa música... Prova o seu vínculo com a família real... Então... Ele vai abrir porque ele... Acha que a gente é da família real... Agora está passando um carro aqui... Uma altura... O que? Quem é você? Quando eu ouvi falar... Quando eu ouvi o som, né... Da família real... Eu esperava que a mensagem que eu tinha... Que eu estava esperando... Mas... Não... Essa pequena criança... Eu, Darúnia... O grande chefe dos Gorons... Posso ter perdido tanto status... Quando se trata... De um... É... Quando se trata... De um... Grande irmão... De um grande irmãozão... O rei... Com... Agora estou realmente nervoso... Sai da... Sai da minha frente agora... Você deve se perguntar... Por que eu estou tão... Coisa desse jeito... As tente criaturas agora... Infestaram-se a da Dawn Caverne... E... Ela é o nosso lugar... Especível de Bombas Flower... Somos famintos... Somos famintos... Por causa daquela... Rocha na frente... Mas... Isso é um... Agora o problema... Isso é um... Problema agora... Você não deveria... Você não deveria... Você... Você não... Não deveria... Ajudar... A receber ajuda de estranhos... Nossa gente... Às vezes é complicado a tradução aqui... Não era de tradução assim... Eu sei simplesmente o que ele está falando... Mas... Para fazer uma tradução literal... Isso é complicado... Bom... A carta não necessitamos mais... Então podemos usar aqui... Bom... O que nós vamos fazer agora? Pega fogo e... Começa a acender tudo... Agora ele vai começar a girar que nem doido... Beleza... Pega fogo e vai subindo aqui... Aqui a gente abriu um minigame... Mas a gente não vai poder jogar ele ainda... Deixa eu ver... Para onde que é aqui... Acho que é aqui... Ah... Eu perdi... Eu perdi a casqueira aqui... Eu perdi meio que um tempinho ali que não precisava... Vai subir aqui... Ótimo... Acho que a gente... Pode descender um pouco mais para frente... Ali tem um barulho que... Para mim soa familiar demais... E é por ali mesmo que a gente vai agora... Bom... Se a gente falar com esse Guarão aqui... Ele vai falar uma coisa que é importante... E vai explicar o que eu vou fazer daqui a pouco... Ei... Você viu o Big Brother? Eu sei... Ele... Mas... Eu sei uma música que pode... Tirar... Você está vendo essa música que... Né... Que passa por esse túnel... Ou que está nesse túnel... Ele ama essa música... Todos nós adoramos essa música... Então... A gente aprendeu... Essa música... É uma música... Assumente legal... Pra caramba... Eu gosto dela... A gente vai aprender ela daqui a pouco... E aqui... Se a gente vier aqui, na verdade... A gente chegou em Last Woods... Ei... Você aqui de novo? Link... Muito bom ver você de novo... Ouça isso... Depois que você... Quando você entrar em Last Woods... Você vai encontrar um lugar chamado... Sagrada Floresta... Middle... Eu esqueci... Lá é um lugar muito sagrado... Onde você pode encontrar pessoas... Que você... Já viu... O que? Você está ouvindo esse mistério? Você deve ouvir... É... Esse som também... Uhul... Você ouviu o que eu disse? Você quer ouvir? Não... Não quero ouvir... Você é muito troll... Se você... Se você... Se você for uma pessoa corajosa... Você vai passar por essa floresta muito bem... Mas... Siga seus ouvidos... E ouça o som... Na floresta... Beleza? Bom... Então... Tipo assim... Se você... Não ir para o lugar solado... Você vai acabar saindo... Tá? Então... O que eu fiz aqui... Na verdade... É porque tem algumas coisas... Que a gente pode fazer... Então... Direita... Você está vendo aquele alvo ali... Então... O que você vai querer fazer... É... Pegar o seu... A sua... O seu estilingue, né? E... Acertar três vezes perfeitamente no alvo... Not... Errei... Fazer 300 pontos aqui... Aí esse deck scrub... Vai sair... Uh... Legal... Seu score foi três perfeitos... Bem no olho... Eu vou te dar esse presente... Para uma pessoa corajosa como você... E ele vai me dar um saquinho de... Ele vai me dar o... Deco Seeds... Agora eu posso carregar quarenta coisas... Bom... Ali também tem uma outra... Ali tem uma outra coisa... Esse aqui é um pouquinho mais chato... Tá? Esse é chato... É bem chato... Porque demora... Mas a gente vai fazer, né? Já que estamos aqui... Fazendo uma... Livezera... Sigamos... O som... Com a sua Corina... Mas essa você... Eu esqueci... Como esse negócio pode ser chato? Puta caramba... Eu sou muito chato, gente. Oh, você tem uma canção. Vou te dar isso aqui como sinal da nossa amizade. Ele vai dar um... Você quer continuar tocando com a gente? Fazer o quê, né? Gente, como é que é o ar que eu não sei? Ah... Ah, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Peraí, como é que eu faço... É isso que eu faço pra saber aqui, meu Deus do céu. Não sei. Acho que o ar é aqui. Oh, Deus. Vou tocar até eu acertar isso aqui. Oh, Karina. E você quer acertar tudo e é bem complexo. E você quer acertar tudo e é bem complexo. Olha lá. Então, é... Não, eu não quero tocar o que eu sei não. A gente precisa descobrir como é que eu descobri qual é o botão A aqui desse jogo. É esse aqui, eu acho, então. Ah, guia de controles aqui. É esse aqui, tá, beleza. Beleza, vamos voltar lá então. É que eu tava me confundindo qual que é o A. Bom, a gente vai ter que começar de novo, né? Então, vamos começar. Ah, é verdade. Tem que cortar depois. Como a gente tenta isso aqui? Esse negócio é bem chatinho. Tá. Vamos reto aqui. Aqui. Aqui a gente saiu. Pra cá. É, se você vier aqui. Ai, que... Ai, vai descer o Deck Scrubs. Tem um negócio aqui que eu quero lembrar. Como é que... O que é o Deck Scrubs? Não, Deck Scrubs aqui não adianta. Aqui não. Opa! Ai, vim errado de novo. Entra aqui. Acho que é. Pra lá. Não. É aqui. Acho que depois é aqui. Não. Não. Acho que é aqui. É aqui. Ah, o som tá melhor. Beleza. Salve, Paulo. Tudo bom? Isso. Agora restei. J�P Tech. Me deus do céu. Esqueci como eu ia dar J formula nesse jogo. Ah, tá. Nossa! Nossa! Burro! Pula... Isso. Atacou, atacou! Atacou, atacou. Eu... Meu Deus do céu! Ataca! ontem espera ele já de costas na tempotec vamos a cá então deixa levar como é que é aqui que eu esqueci eu tenho tantos momentos de jogo que eu também adoro esse jogo cara paulo eu gosto passando de jogo acho bem legal e matheus olá olha legal é você centro errado é que o melhor é que a gente troque para o x porque aqueles não são tão passivos quanto eles não são tão passivos quanto quanto eles são em outros lugares aí né pronto temos que derrotar os deco shields e aqui a visão isométrica né ótima e não precisa vir aqui também aqui isso aqui eu sei que tem outro nome da deco scrubs aqui acho que tem outro nome lembra agora eu acho que eu gosto muito por causa das coisas da pasta dele eu gosto do jogo que eu acho assim de história é um jogo assim razoavelmente muito muito legal sabe assim história eu fico muito em dúvida eu gosto talvez seja o primeiro zelda que eu realmente acompanhei e tipo de como ele e como ele é capaz de mudar a história história aqui por isso que eu gosto dele bom vamos subir aqui tem algum algo importante aqui né e ela está aí e ela está aí saria ou sária vamos ver aqui eu estou esperando por você link essa sagrada floresta este é o meu lugar sacrado eu sinto esse lugar será muito importante para nós dois um dia isso eu posso sentir se você quiser tocar o carina aqui eu posso você tocar aqui né você pode falar com os espíritos da floresta você gostaria de tocar o carina não podia falar não embora né mas não tenta seguir a melodia que eu ensinaria a você e aí dá uma estourada um pouco tenei né e aqui a gente prendeu uma das canções mais legais do jogo e aí sairia sangue ou também conheço muito por legal legal oi não esqueci são você promete quando você quiser ouvir minha voz toque né a canção da sária e eu se falhar em alguma coisa você aprendeu a sairia sangue ou canção da floresta e essa música a gente aprendeu e ela vai ser extremamente importante para a gente poder depois né é é né para a gente continuar aqui não sim mas tem dia que você falou bem do jogo eu acho o jogo maravilhoso tá eu acho esse jogo assim por muito considerado o melhor jogo eu achei muito redondo por isso que eu gosto dele sim é eu acho que assim em história ele é um pouco ele ainda é um pouco é não é talvez o melhor jogo em história de zelda eu acho que a história de majoras é uma história um pouco mais pesada e eu gosto mais dela tale to princess também é uma história um pouco mais densa mas isso também é porque isso aqui foi o primeiro jogo da franquia a ter uma história assim mais perfeita ah ela vai ser de novo você aprendeu uma canção na com a sária essa melodia tem um misterioso poder você pode encontrar outros misteriosos sons que você pode aprender durante raiúlia se você segurar sua carinha com c e onde uma melodia necessária a música staff irá aparecer né a paleta de músicas recomendo que você toque o som em alguns lugares você sugiro também que você toque onde também não é entendi você tá falando que há lugares onde você pode trocar as músicas né elas vão ter um efeito onde é necessário mas também tem lugares onde você não poderá né tocar e ela vai fazer nada bom como é que a gente volta que eu não lembro mas a gente pode se perder na floresta que achei mais fácil acho que é aqui deixa eu ver nossa eu me eu lembro que tem alguma coisa nessa parte que dá pra fazer deixa eu lembrar eu acho que dá pra eu acho que dá pra perdoa perdoa retorno eu vou te ver não quero não quero não não vai embora pelo meu deus quer isso não não isso aqui tem a ver com acho que com as máscaras mais pra frente por que eu comprei se lembrar que tem um buraco se eu não me lembro deixa eu ver se tem um buraco aqui eu lembro que você não lembra o respeito que acontece tem nada a ver com o que é uma outra coisa que a gente vai fazer daqui a pouco uma coisa aqui eu vou tomar um dano a tua pronto o bug tá aí de novo deixa eu voltar aqui nossa passa a carinha aqui vai ó a gente pegou mais uma gota escuta bom vambora aqui que depois eu sei que tem uma quest com as máscaras que a gente pode fazer aqui e vai continuar tocando saída song sim eu vou ver aqui não aqui não acho que é só ir reta agora deixa eu ver aqui é aqui mesmo bom vou entrar aqui então e lá voltar de novo para o agora se estou aqui lembra-se que isso aqui é uma quest né lembra-se desse caminho aqui lembre-se né porque a gente tem que lembrar das coisas Bom, você lembrou que um pouco mais pra trás A gente falou com um dos Gorons Ele falou que basicamente A gente tem um O Dari Tá, como é que é Saria Sangue agora Não, tô aqui Acho que é canção de som, né Ah, eu só vi que dá para tocar o tanto de música Que dá erro Mas é bom Vamos lá, que eu vou entrar aqui no subquest E ver como é que é mesmo Saria Sangue Ah, tá, é baixo Do lado ao contrário, tá Beleza Ó, então agora ele vai ficar feliz De a gente tocar uma música pra ele Muito bom Oh Oh Come on Come on Come on Quente Sei lá Que tipo de coisa Ótimo Que isso é envolvente Yeah Ih, você vê que ele tá super estressadão aí Super feliz Nossa, parece que minha depressão foi embora Gente, agora me deu vontade de dançar Bom, eu sou o Darune Eu sou o grande, né O chefe Tá, isso aí a gente já tinha visto ele falar Você quer perguntar O que você quer O que você quer O espiritual Pedra do fogo, né É, espiritual É o fogo É conhecida como a Goron Ruby E é E é Nosso Tesouro, né Mas eu não posso te dar assim Do nada Facilmente Não tão facilmente, né Mas Se você destruir os monstros Dentro da Don't Ocus Cavern Eu vou ser procurar ser um Cara fiel, né Mas É pra ganhar Bom Ele vai Bom, a gente vai ter que lá, né Pegar, né A A pedra Só que ele vai me dar Alguma coisa, né Ele vai ter que me dar Para poder pegar as Bomb Flowers Que é o Goron Bracelet O Bracelet Goron E isso daqui É o que a gente necessitava Para fazer um outro Minigame que tem aqui Que eu vou ficar aqui Quinze horas E não vou conseguir Fazer Mas a gente vai tentar Se não A gente vai tentar depois Acho que tá aqui Deixa eu ver Onde tá pra fazer Aqui A Saria Song Ah, lá em cima Mas Mas que eu tô vindo aqui, gente Não é que não A gente pode parar Aquele ser lá Depois Tá bem Vamos subir aqui Deixa eu ver Nós estamos aqui Ah, tá Vou precisar Vou precisar das Bomb Flowers Não sei se é melhor Bom Vamos fazer assim Vamos primeiro Derrotar aí O que a gente necessita Depois a gente Depois a gente Volta aí Mais fácil Bom Deathmountain Contamos isso aqui Para o caminho Se você vir aqui Para a lateral Vai ter um Uma coisa aqui A gente vai jogar aqui E vai destruir aí A pedra Eles podiam ter feito Isso o tempo todo Deixa eu ver Se é Tá Acho que dá pra fazer Alguma coisa Engraçada aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se dá pra fazer Isso que eu pensei Aqui Não consegui fazer O que eu queria Mas tudo bem Eu tento depois Dá pra você dar Um backflip E pegar aquela E pegar A E pegar aquela Hard piece Aquela piece of heart Sem você Necessariamente Precisar Pegá-la Muito depois Do jogo Você poderia pegar Ela agora E ganhar E ganhar uns pontes Extras Beleza Mas Se não é possível Faremos depois Quando for possível É Não tem Não tem Eu falo Não tem E sempre Tão mudando Sempre Sempre Tão mudando Beleza Vamos entrar Talvez o melhor Uma das Dungeons legais Que é Do Dongus Cavern Era uma dungeon curta E isso A gente tem que Bater palmas Veja como Esse lugar Cheio de lava Tá Tipo assim Coisas que é óbvio Tem lava Com certeza Vai ter Bom A gente vai ter Esse Bimos Aqui Então Recomendo Tomar um Certo cuidado Com os Bimos Tá Essa dungeon Ela é um pouco Menos complexa Do que as demais Que a gente vai enfrentar Mais para a frente Mas isso não é Por questões Coisas É só Para uma questão É só Para uma questão Das dificuldades Das dungeons Começarem a ficar Cada vez mais Mais complexas Nesse jogo Né O jogo foi feito Para ficar cada vez Mais difícil E eu recomendo Que você troque O escudo Eu tava com o escudo Antigo Mas Se você for pego Coisa Que você vai acabar Tomando no No seu nariz Eles explodem Então eu esqueci Então Fica longe deles Não sei se vocês estão Conseguindo ouvir Mas aqui tem uma Entre aspas Uma Uma escultula Ela não é possível É possível Deixa eu ver Qual desses Desse é vivo Que eu esqueci Não Então Puxe Pega isso aqui Puxa aqui Solta Vamos lá Ótimo Subi aqui Deixa eu só lembrar Se tem alguma coisa Estou esquecendo aqui Deixa eu ver Tinha uma sala Acho que é aqui Que eu não lembro Se É Só dá para abrir Com bomba Mas a gente abre Depois Quando precisar Voltar Pegar um Quando a gente dá um Descobrir com um Pegar aquela Escutula Bom Chegou aqui Ótimo Life Porque agora A gente vai enfrentar Talvez Um dos melhores Inimigos Que tem no jogo Que são os Lizalfos É Lizalfos Vamos ver gente Eu nunca lembro Opa E a gente nunca Ele se Ele nunca vai ver Os dois juntos Ele nunca vai ver Os dois Os dois E tipo assim Esse jogo Ele incentiva Técnicas de De combate Que eu acho Muito legal Do jogo Você deu Contra-ataque Você já tem que Segurar Ótimo Que você não Pega A cauda Do Lizalfos Você pode Partir Para cima Dele Não tem problema Não Se você vai tomar O contra-ataque Dele Então você tem que Tomar bastante cuidado Opa Na verdade Eu tô sem É pronto Acabei perdendo ali Mas tudo bem Acho que aqui é a saída Que eu precisava entrar É Aqui tem um inimigo Que é É meio complexo Não recomendo muito São os Dodongos Tá Essa aqui é a caverna Os Dodongos Ele sempre vai virar Para você E se eu explodir E se eu explodir Tá Então Lembro se tem Alguma coisa especial Aqui Não lembro Agora Mas que é só destruir Por destruir mesmo Não Lembro se tem alguma coisa A gente abriu A gente abriu lá Então Vou subir Aqui Então Mais um pouquinho Isso Eu queria Colocar a bomba Aqui Ei Lista E Derrubar Essa pedra Aqui Você Provavelmente Com todas as suas experiências Em Zelda Vai querer subir Aí Mas Está vendo essa porta Abra ela Tem um item especial Que se pertence a gente pegar Pegar aqui Vai ter essa porta Aqui Eu acho que eu devia ter pegado O mapa Já Bom Aqui tem uma coisa Que eu acho Meio chato Desse jogo Mas tudo bem Ó Se pega o item Aqui Que é importante Que é uma bússola Se eu não tenho nada É Isso é obrigado Se essa Pirosca Eu preciso destruir Essa Se ser Aí Ah Meu Deus Explodiu Explodiu Beleza Vamos É Agora eu estou Sem vida Tendo que chegar Aqui Bom Tendo que eu morrer Nesse jogo Aqui Agora são Bem grandes Beleza Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar Ali Ali tem uma outra Que a gente pode pegar Não agora Eu acho que nesse jogo não é possível Mas a gente pode pegar depois Isso que eu falei Se vocês até certo momento Não Não pegaram Não colocaram Seu risco de fogo Agora Faça isso agora Não percam O seu tempo Ixi Tem uma escada Que eu vou colocar Lá da escada Aqui Meu Deus Isso Só pega da escada Aqui Porque os demais Você vai Só sofrer Bom É a frente Que saiu Então Ótimo Recomendo Que você Mate Esse ser Porque eles Podem querer Se explodir Em algum momento Então eu acho Se você conseguir matar É É É É Faz o seguinte Alinha a câmera Bem Cuidado E vai Hum, para a parte, essa parte não é fácil não, usa o Z, você nunca deve ir onde os usuários não veem, usa o target para ver uma direção usando essa técnica, ótimo, sobe Zer, bom, aqui tem uma técnica que é um pouco chata, mas a gente vai conseguir, tá vendo aqui, isso, perfeito, então um baúzinho, vamos pegar, aqui a gente vai defender uma técnica que é a linha câmera, você vai ter que esperar ela começar a piscar para poder jogar. Não, ela vai ter que piscar mais um pouquinho ainda, nossa, isso aqui eu tomei no nariz, hein, nossa, tem que ser mais aqui ainda. Pronto, agora foi, beleza. Vamos seguir aqui, bom, aquele fogo ali, você tá vendo aquele olho, você já viu aquele olho lá no primeiro, não erra ele, né, e ele também é meio timeado, então recomendo que aqui, se você puder passar correndo, eu acho, eu acho um pouco melhor. aqui vai ter mais blizz alfos. Vamos. 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 até foi um beleza pronto lá pro fundo tem umas os criações aproveitavam buscar você percebeu aqui são aqueles que é o lugar que a gente lutou com eles lá embaixo eles são que entrar aqui ótimo aqui tem uma um como se fosse um truque zinho né você pula aqui e vai ter outro olho aqui né beleza aqui vai ter o item da daniel que é um item razumente muito bom você falou bom beck se bom feito com estômago de longos estão e a gente pode cargar as bombas nela ótimo chegamos aqui ótimo bom o último da gente está aqui é basicamente esse então vamos pegar aqui as bombas e colocar aqui né ótimo então a gente vai agora aqui opa ótimo caso você tenha perdido seu escudo de ferro se você for ali na frente ele vai ele vai te dar essa opção de pegar outro bom agora que você fez isso aqui ó beleza não precisa ficar problemático tá se você tiver escudo de madeira você já perdeu o escudo de madeira pra ficar sem escudo que é ruim e aí 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 Onde que ta o mapa? Onde que ta o mapa que eu esqueci? Entrar aqui e ver o que temos que eu esqueci Pega uns agora de escutal aqui Eu não tive pior que eu não peguei nem uma ferro ai Pera ai que eu já vou fazer uma coisa diferente aqui Ai Ah eu peguei a ferroi Deixa eu trocar aqui pro Ahn Pissling Ta já não vou morrer tanto assim como eu morrer Ok Ahn Pissing Tem um . 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 E aí Não há essa sede aí, pronto. Vamos com essa banner aqui. Vamos aqui, pronto, abriu e agora a gente está chegando no boss. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Bom. Bom, aqui temos bombas, então a gente encheu as nossas bombas. Deixa eu ver se tem uma coisa para cá que a gente pode pegar um pouco de life. Nath, então... Vamos colocar uma bomba aqui e pronto. Beleza, e aqui a gente vai pegar o querido rei do dongo. Inferno dinossauro, rei do dongo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? E é bom você ter isso aqui, porque senão você vai ficar ruim pra caramba. Vamos aqui. Pronto, a gente derrotou o ridodongo. Vamos lá. 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 Vamos lá.